Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma